Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É a primeira vez sua aqui no canal? Se for a primeira vez, eu sou o professor Rafa Jesus, aqui do canal Tá Lembrando? E essa é a playlist de matemática básica. Nós já estamos no 38º vídeo, tá? De matemática básica, ou seja, tem muito conteúdo pra trás se você quiser estudar, fechado? Ao longo dessa playlist, nós temos vários assuntos interessantes aí. E o de hoje a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau. Por quê? Porque na aula 36 e na aula 37, esse foi o tema das aulas. Então hoje eu trouxe três exercícios de matemática aí pra gente trabalhar. Tá preparado? Topo desafio? Bom, mas antes de tudo, então, já que você vai assistir essa aula, segue o gabarito aí da nossa aula 37, tá? Lembrando que aqui é o gabarito. A resolução vai estar lá na aula 42. Ô, professor, e a imagem secreta da aula 37? Nossa, é verdade. Então, galera, a imagem secreta da aula 37, você pode ver, foi essa carta de baralho aí, tá? As de paus. Por quê? De repente, naquela aula eu falei, pausa o vídeo. Olha que eu falei pausar aí, o que ele fala? Paus, lembrou, hã? O naipe de paus. Então, aquele esqueminha só pra gente brincar, essa foi fácil demais, hein? Então, galera, vamos nessa aí? Olha só, primeiro exercício de hoje. Para que valores de K, a equação 2x² mais Kx mais 2 igual a zero, possui duas raízes reais iguais. Então, pausa o exercício aí, tá? E veja se você consegue resolver. Bom, espero que você tenha conseguido resolver. Agora, aquela ideia do que é isso, que eu sei disso, cai perfeitamente aqui. Você fala, bom, para que valores de K é essa equação? O que é isso? É uma equação de segundo grau. O que eu sei de uma equação de segundo grau? Ah, eu sei resolver por delta e báscara, eu sei resolver por soma e produto. Muito bem. Aí ele fala, olha, tem esse K aqui. Então, resolver agora em função de K vai ficar trabalhoso, vai ficar desajeitado. Só que ele falou que possui duas raízes reais iguais. Então, você se pergunta, o que é isso e o que eu sei disso? O que você sabe quando uma equação de segundo grau tem duas raízes reais iguais? Nossa, professor, não dá para pensar em alguma coisa. Sim, dá para pensar em alguma coisa que quando você calcula esse alguma coisa, ele te orienta sobre raízes reais iguais, reais distintas, ou não existe raízes reais. Vai, estou te dando spoiler. É o que mesmo? O delta. Professor, então, o que eu sei? Quando eu tenho duas raízes reais iguais, quando delta é igual a zero, acabou. Então, você matou o problema. Então, pronto, você vai explorar agora essa tua ideia. Delta é igual a zero. Mas o que é isso que eu sei disso? Delta é B quadrado menos 4AC. Fechou? Tranquilo? Sussa na montanha russa. Agora, substituir os valores. Professor, eu sei que o B vale K, joia. Eu sei que o A vale 2 e sei que o C vale 2 também. Vamos colocar ali? Então, substituindo, a gente tem K ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. continha básica. K ao quadrado menos 16 é igual a zero. Vamos isolar o K. Temos, então, que K ao quadrado é igual a 16. E aí, o que a gente trabalhou em equações do segundo grau? Qual que é a passagem aqui? Ah, o K vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Agora, galerinha, raiz quadrada de 16. 4. Perfeito. Então, K é mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, o K pode ser 4 ou menos 4. Fecharam, galera? Galera, olha essa questão da FUVEST. Então, ó. Tenta fazer sozinho, que isso é muito bonito. Mas tenta fazer mesmo. Se esforça. Se não der certo no teu primeiro plano, tenta fazer um segundo plano. Vamos lá. Tomara que você tenha conseguido. Bom, aqui eu acredito que a maioria dos alunos, quando bateu o olho nessa questão, sejam x1 e x2, as raízes da equação 10x quadrado mais 33x menos 7 igual a zero, opa, falou que são as raízes da equação. Eu acredito que a maioria dos alunos já tentou achar as raízes dessa equação. A maioria pelo delta e pelo básico daí, né? Será que não? Tá, mas aí chegou num delta meio assustador, né? Se você não tentou por aí, depois você calcula por curiosidade. Olha que questão bacana que é o na FUVEST. O que ele perguntou? O número inteiro mais próximo do número 5x1x2 mais duas vezes x1 mais x2 é? Então, já que achar o x1 e o x2 não foi uma boa ideia, nós caímos em números complicados, olha só que interessante. Olha a minha regrinha de novo. O que é isso? O que eu sei disso? A hora que eu foco na pergunta dele, o que é isso? Isso aqui eu leio como um produto. É um produto. Mas é um produto do quê? De x1 e x2. É um produto das raízes. Então, galera, olha como esse diálogo com você na resolução de uma questão pode te ajudar. É isso que eu falo. Quando você estiver tentando fazer um exercício, converse consigo mesmo, tá? Você vai ver a diferença. Vai parecer que você é louco no começo, depois você se acostuma e aí, meu amigo, um abraço. Bom, e aqui é duas vezes, mas duas vezes o quê? Duas vezes uma soma. Mas soma do quê? A soma do x1 e o x2, que são as raízes. Professor, espera um pouco. Multiplicação das raízes, produto das raízes, soma das raízes, relações de Girardi. Ah, sacou? Gostou dessa, hein? Gente, vamos sair por soma e produtos que a gente estudou aí na aula 37. Joinha? Então, vamos lá, galera. Lembrando, soma das raízes, menos b sobre a. Joia! A soma, então, é x1 mais x2. Só que eu sei o quê? Eu sei que o meu b é 33. Então, se o b vale 33, eu tenho menos 33. E quem é o a, professor? Olhando aqui, o a vale 10. Então, vamos substituir, trocar. O a vale 10. Não dá pra simplificar, portanto, a soma das raízes é menos 33 sobre 10. Guarda essa informação agora no bolso. Agora, vamos lá, galera. Vamos calcular o produto das raízes. Sei que o produto é c sobre a. E eu sei que o c vale menos 7. Joia? Substitui, menos 7 sobre o a. O a continua sendo 10, menos 7 décimos. Como não dá pra simplificar, venho aqui, menos 7 décimos. Joinha? Então, galera, hora de finalizar. Ele pediu 5 vezes x1, x2. Tá aqui, 5 vezes x1, x2. Mais 2 vezes x1 mais x2. Mas, but, o que a gente sabe? Que o x1 mais x2 é menos 33 décimos. Então, vem aqui, menos 33 décimos. E sabemos que o x1 vezes x2 é menos 7 décimos. Então, vem aqui. Galerinha, trabalhando só com fração, então. Lembra do começo do nosso curso de matemática básica? 5 vezes menos 7, menos 35 décimos. 2 vezes menos 33, menos 66 décimos. Agora, uma simples soma. Menos 101 por 10. Show de Boston. E agora, o que a gente pode fazer? Dividir por 10. Avirgulando uma casa pra esquerda. Dividindo por 10, isso é menos 10,1. Galera, ele pergunta qual o valor inteiro mais próximo de menos 10,1. O valor inteiro mais próximo de menos 10,1. Alternativa B, menos 10. Fuveste, vem em mim que eu tô facinho. Galera, antes de irmos pro nosso último exercício, vou falar um pouquinho do meu respeito aí, que vocês andam deixando umas perguntas, às vezes, nos comentários, ó. Então, eu sou o professor Rafa Jesus, tá? Tenho 35 anos. Moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tá bom? Eu tenho 35 anos. Sou casado com a Mariana, tá? E tenho a princesinha Tiana. Tiana é minha cachorrinha, uma budoguinha francesa. Ela já apareceu em alguns vídeos. Eu dou aula em três grandes cursinhos e colégios aqui de São José do Rio Preto e também no aula em curso, que é a minha escola. Sou sócio-proprietário dela, tá? Junto com o João César, professor de Física e amigão meu. Joinha? Maravilha? Se tiver mais alguma coisa aí pra perguntar, deixa nos comentários que eu respondo pra vocês. Fechado? Então, vamos lá, galera. Terceiro exercício. Se você achou que ia ficar longe da interpretação, neca-nica não. Vamos nessa. Então, olha só. Eu vou desaparecer e você dá uma olhadinha nesse enunciado. Pessoal, olhando esse enunciado, então, pause o vídeo aí, leia o enunciado com carinho, com capricho e tenta fazer. Então, vamos lá, meninado. Olha só. O quadrado de um número natural para tudo, galera, para tudo, apareceu aqui, número natural, certo? Então, lembra como a gente organizava o nosso pensamento? Então, olha só. X é o número natural. Ou, usando uma simbologia matemática, X pertencente ao conjunto dos naturais. Beleza. Só que o quadrado desse número para tudo... Então, pronto. O quadrado desse número. Legal. Vamos ler. O quadrado desse número natural é igual... Para. É igual. Estão percebendo a tradução? O quadrado de um número natural é igual. Só que é igual ao quê? É igual ao seu dobro... Opa! Ao seu dobro. Então, ao dobro do próprio número. Então, vamos nessa? O quadrado de um número natural é igual ao seu dobro. Ao dobro dele mesmo. O dobro de X. Fechou? Somado com 24. Opa! Somado com 24. Galera, é isso que eu falo. Nós tivemos aqui uma tradução da língua portuguesa para a língua matemática. Vamos de novo? Você não aguenta mais, né? O quadrado de um número é igual ao seu dobro somado com 24. Agora, a maioria dos alunos aqui vai fazer o quê? Vai resolver essa equação. Uma equação do segundo grau. Beautiful. Vamos que vamos. Então, olha lá. Organizamos a equação do segundo grau. E agora, você pode ter inventado delta, básica, né? Mas não. Como na aula anterior a gente trabalhou com soma em produto, eu vou trabalhar com soma em produto aqui rapidinho. Como é que era mesmo? Olha só, então. Então, soma menos B sobre A e o produto C sobre A. Vamos que vamos. Então, olha lá. Soma menos o B. O B é menos 2. Então, menos menos 2 dá 2. Sobre o A, que é 1. Legal. 2 dividido por 1 dá 2. E eu sei que o produto é C sobre A. A, B, C. O C é menos 24 sobre A, que é 1. Menos 24 sobre 1 dá menos 24. Sussa na montanha russa. Agora, o que nós combinamos naquela aula? Que quando você pensa na soma em produto, você vai começar primeiro pelo produto. Eu quero um produto que dê 24. É, eu esqueci o sinal por enquanto. Produto que dá 24. 1 vezes 24. 2 vezes 12. 3 vezes 8. 4 vezes 6. 5 não dá. E 6 vezes 4. Mas quando você repete, parou. Soma em produto é pra ser rápido, é pra ser fast. Então, vamos lá. Agora, o que eu quero? Eu quero encontrar uma dessas duplinhas aqui, mas que respeite o quê? Que o produto seja menos 24 e a soma seja 2. Então, primeiro, pro produto ser negativo, um desses dois caras tem que ser negativo também. Como a soma é positiva, vocês concordam com o sinal de menos? Vai ter que estar com o menor? Então, olha lá. Os candidatos são esses daqui. Legal. Só que o que eu quero? Eu quero que a soma dê 2. Batendo o olho aí, o único que a soma dá 2 é o menos 4 ou o 6. Perfeito. Se você ainda não tá show de Boston aqui em soma em produto, vai na aula anterior, na aula 37, tá? E capricha naquela aula. Vale a pena, você vai aprender a ganhar tempo. Muito bem, então. Então, amiguinho, olha só. Você lembra que o x era um número natural? Olha só. X é um número natural. Pode ser negativo? Não. Então, não convém o menos 4, portanto, x é igual a 6. Agora, não dá uma vontade linda de olhar a alternativa E e marcar ela aqui? Sim. Então, você considerou esse exercício fácil? O que acontece em concursos e vestibulares é exatamente isso. O cara despega uma questão mais tranquila e ele vai colocar uma pegadinha ali. Vamos ver a pegadinha? Quando eu acho que eu terminei, eu volto pronunciado. A hora que eu voltei pronunciado, o dobro desse número menos 8 é igual a... O que eu estou procurando é o dobro desse número menos 8. Então, olha lá. O dobro desse número menos 8. Mas o número não é 6? Gente, 2 vezes 6 dá 12 e 12 menos 8 dá igual a 4. Então, vamos sorrir para a alternativa número 4, a alternativa C. Fechou, galera? Galera, então antes da tarefa de hoje, recado rapidinho. Primeiro, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Se não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever, para receber as atualizações. Clica no sininho, ok? E, ó, estou vendo umas coisas nos comentários. O que está acontecendo nos comentários, às vezes? Uma galera falando assim, nossa, a interpretação é muito difícil. Professor, eu sou muito fraco nisso. Não fala isso, não. Vamos tomar cuidado com as palavras? Vamos começar a colocar palavras otimistas. Mesmo que você ainda darem muita dificuldade, fala Professor, está meio complicado, mas eu estou melhorando. Mas, professor, eu não estou melhorando. Shhh, engana o teu cérebro. Vamos fazer o teu cérebro acreditar que você está melhorando. Isso vai te deixar mais confiante. E quando você fica confiante, você arrisca um pouquinho mais. Às vezes você não está conseguindo fazer o exercício, porque você não está colocando no papel. Se você começasse no papel, ia ser show de Boston. Então, dica, quando você não conseguir fazer o exercício, tira o pause aí, coloca a play de novo e vê só a minha primeira ação, só a primeira linha que eu monto. Aí você dá pause de novo e tenta resolver sozinho. É como se fosse o primeiro pontapé inicial. Pessoal, então a tarefa de hoje é essa. Capricha aí, detona nas resoluções. Tenho certeza que você vai mandar bem. E na aula 40 vão ter as respostas desses exercícios. E na aula 43 a gente tem a resolução deles. Fechado? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, esteja gostando dessa série. Vamos que vamos. Bora pro trote. Quem está falando aqui é a Rafa Jesus. E nesse momento, você deve estar recebendo indicações aqui de vídeos aqui em cima. E se não está inscrito, aproveita para se inscrever. Joinha, galera. Se você lembrou, está lembrando. Bora pro trote.